Olá, consultorias! Esse é o nosso meio-dia e consultoria, aquele nosso encontro no meio do dia pra falar sobre consultoria, pra te atualizar, pra te trazer conhecimento, pra que você possa aprender e aplicar tudo que a gente fala aqui durante a semana aí no seu dia a dia. Que bom ter você aqui comigo e que bom poder falar nessa semana sobre treinamentos. É um dos serviços que eu mais gosto de fazer e que me motiva mesmo na hora que eu vou, sabe? Porque o treinamento ele traz transformação, traz mudança de comportamento, levar conhecimento pras pessoas pra mim é uma missão, é um propósito de vida, tanto aqui pra vocês como consultores como pros manipuladores também, então é algo que me motiva muito, é algo que eu gosto muito de falar e gosto muito de fazer, né? E que bom poder dividir esse conteúdo com vocês nessa semana onde nós vamos falar sobre esse assunto de várias formas em vários momentos, tá? Ó, as consultorias tá aqui comigo, Stephanie, Maria José, Josi, Nutrikayla, Catiane, Flávia, Valde, Britellen, Ju, Mari, Renata, Gabi, Suzana, Nath, Catiane, J.R. Nutri, Daniele, David, Vera, Lúcia, Carlos, são todos muito bem-vindos, tá? Essa semana, então, vamos falar sobre treinamento para manipuladores. Hoje eu quero contextualizar com vocês sobre isso, tá? Pra que durante os próximos dias a gente fale de tipos de treinamentos, enfim, outras informações mais específicas, tá? Vamos primeiro entender de onde que surgiu essa questão de treinar manipuladores de alimentos, né? Manipulador, gente, ele é o profissional que tá ali na cozinha, nós temos os manipuladores diretos e indiretos. Os diretos são aqueles que realmente colocam a mão na massa e transformam matérias-primas em refeições, né? Então, é quem tá ali na cozinha, lavando, cortando, triturando, porcionando, temperando, descongelando, é quem tá ali com a mão no alimento mesmo. Nós temos os manipuladores indiretos, que são os garçons, os entregadores, né? São a equipe de atendimento, que acabam tendo um contato mais indireto com o alimento, mas ainda assim tem contato com o alimento. Então, todos esses manipuladores diretos e indiretos precisam ser capacitados. Segundo a RDC 216, nós precisamos capacitá-los periodicamente, tá? Nunca a legislação vai trazer um prazo específico. Muita gente pergunta pra mim, Mayara, eu tenho que treinar o manipulador quantas vezes por ano? Eu tenho que treinar de três em três meses, uma vez no ano? Como que funciona essa questão do treinamento? Por que aquela legislação, gente, não traz um prazo específico? Justamente porque o colaborador, o manipulador, precisa ser treinado sempre que necessário. A gente não tem que colocar prazo específico. Precisou? Chegou alguém da equipe que é novo? Ou a gente entrou com um prato novo, um processo novo? Ou eles estão cometendo falhas nas operações? Tem que treinar, tá? Então, esquece esse negócio de três em três meses, uma vez por ano, esses prazos engessados de treinamento. Percebeu que a equipe precisa ser treinada? Treine. Não economize treinamento. Por quê? Treinamento gera mudança de comportamento. É o conhecimento que vai fazer com que a equipe mude a forma de fazer, acerte, corrija. Então, a gente precisa treinar. Então, não se economize na hora de treinar, treine sempre que necessário, tá? Bom dia pra todo mundo que tá chegando, um ótimo dia pra vocês, uma ótima semana. Deixa eu ver os comentários aqui. Gosto dessas... Muitas dessas molduras são lindas, né? Ficam aqui no meu escritório, gosto muito delas. Super Mayara, treinamento é minha praia. Que legal, também gosto, né? Mais de 10 mil pessoas, que bacana. Isso aí, gente, treinar é muito bom, eu gosto bastante também. É um dos serviços que eu mais tenho fechado contrato ultimamente, até por conta da minha agenda, né? Eu não tenho feito muitos processos longos de consultoria. Tenho pegado alguns serviços bem pontuais, a parte de gestão e a parte de treinamentos, que é a parte que eu gosto bastante, por causa da minha correria da minha agenda. Mas treinamento nunca vai sair aqui da minha lista de serviços, porque é algo que eu gosto muito, me motiva muito. Então, nós temos que treinar sempre que necessário. A legislação exige que eles sejam treinados periodicamente. A RDC 216 também diz que a equipe deve ser treinada em três assuntos importantes. Manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos, tá? Em relação a esses três assuntos, a gente pode fazer um treinamento só, falando tudo isso. A gente pode fazer treinamentos separados. Um só de manipulação higiênica, um só de higiene pessoal e um só de doenças, tá? Aí você vai ver com o seu cliente o que ele acha mais interessante. Mas, Mariana, então só desses três treinamentos, esses três assuntos, eu não preciso treinar mais nada? Não, foi isso que eu quis dizer, tá? Esses três assuntos são os exigidos pela legislação sanitária, pela RDC 216. Isso não quer dizer que a equipe não precisa ser treinada em relação a outros assuntos. Por exemplo, no processo de implantação de boas práticas, a gente traz muitas mudanças. A gente traz, agora vocês têm que preencher planilhas, colocar etiquetas, aferir temperatura, coletar amostras. Será que a equipe sabe fazer tudo isso? Com certeza não. Então, nós vamos ter que trazer esse tipo de treinamento pra eles também, né? Então, tudo que vocês entenderem, gente, que é uma dificuldade da equipe, cabe um treinamento, tá? Então, se eles têm dificuldade de preencher a planilha, treine eles. Eles têm dificuldade de usar os POPs, o manual de boas práticas, façam treinamento. Eles têm dificuldade ou não entenderam como usar o termômetro, façam treinamento. Coletar amostras, a mesma coisa, tá? Então, recebimento, né? Com a aferição de temperatura, olhar a validade, olhar a integridade dos alimentos, a integridade da embalagem, tudo isso cabe treinamento, tá? Como que eu organizo o estoque? Como que eu organizo uma geladeira? Como que faz o PVPS? Tudo é treinamento, gente. Nós estamos trazendo as mudanças, as adequações pra cozinha. A gente precisa preparar a equipe pra que eles saibam realizar aquilo que nós estamos adequando, tá? Então, ah, eu quero que o estoque seja PVPS porque o primeiro que vem, o primeiro que sai, é importante pra reduzir desperdício, pra não perder nenhum alimento no estoque, tá? Mas você treinou a equipe pra fazer isso? Você supervisionou depois pra saber se eles estão sabendo fazer? Porque senão, gente, não adianta ficar falando de adequação, ficar querendo. Se não treinar, gente, a equipe precisa dessa orientação, desse apoio, desse direcionamento, tá? Então, treinamento é algo que cabe em muitas situações e deve ser feito sempre que necessário, sempre que a equipe tiver uma dificuldade ou que uma nova atividade for introduzida na rotina deles, tá? Então, eu trouxe o manual e o pop, vou treinar. Eu trouxe a aferição de temperatura, vou treinar. Agora, a gente tem que fazer a higienização dos hortifrutis com o produto saneante, que vai deixar de molho, tem que fazer folha por folha, verdura por verdura, legume por legume, tem que treinar, né? Ah, eu falei pro meu cliente pra ele comprar as tábuas de cores diferentes, pra cada alimento uma tábua diferente, tá? Você treinou a equipe pra usar essas tábuas? Então, é isso, tá? No processo de consultoria, a cada mudança que a gente vai trazendo, novos treinamentos são necessários, tá? E aí, dentro do seu processo mesmo, dentro da sua visita, você pode treinar a equipe. Faça treinamentos curtos, objetivos, dentro da cozinha, com a equipe ali junto com você, tá? Não precisa chamar todo mundo lá no salão, sentar, montar uma apresentação de slides, ficar. Mas existe esse treinamento também, a gente vai falar sobre ele durante a semana. Mas no seu processo de consultoria, os seus treinamentos podem estar acontecendo ali durante a sua visita, de acordo com a necessidade da equipe, tá? Então, treinar, a gente faz toda a diferença. Toda a diferença pro seu processo de consultoria, faz toda a diferença pra evolução da equipe, pro aprendizado deles, pras mudanças de comportamentos e hábitos que a gente precisa, que aconteçam, né? Pra que a gente consiga implementar as boas práticas, e isso seja algo comum, tranquilo, de eles praticarem no dia a dia, não seja algo que eles têm que ficar lembrando, né? Nossa, tem... Nossa, eu tinha que fazer isso, não. Virou rotina, mas começa sempre por um treinamento. Depois, com acompanhamento, supervisão, orientação, tudo isso vai fazer parte do aprendizado, da assimilação do novo e, então, da prática do que foi aprendido, tá? Então, a gente precisa, primeiro, entender que isso é importante, segundo, mostrar pro nosso cliente a importância disso, e, claro, aplicar isso nos nossos processos de consultoria. Isso não precisa ser algo fora da sua visita, algo extraordinário, onde vai sentar todo mundo e vai fazer. Dentro da sua visita mesmo, você consegue trazer treinamentos específicos, tá? E isso vai ajudar muito nessa aplicação no dia a dia do que a legislação diz pra eles na prática, né? Porque não adianta ter uma legislação linda falando tudo se a equipe não consegue aplicar isso na prática. É o treinamento que vai ajudar, tá? É possível ficar no manual de boas práticas em quiosque de alimentação? Com certeza é. Você vai descrever no manual o que é um quiosque e vai descrever a estrutura desse quiosque, as operações que ele realiza, tá? Então, só de você deixar claro no manual o que é um quiosque, a vigilância já vai entender que ele não tem, por exemplo, um banheiro, que ele não tem um estoque, que ele não tem setores específicos, tá? Mas é super possível, sim, você fazer o manual, até porque a principal finalidade do manual, além de descrever a estrutura, é descrever as operações que são realizadas ali, o que o colaborador pode ou não pode fazer, as responsabilidades de cada um da equipe, né? Então, isso cabe em qualquer lugar, né? Qualquer uma barraquinha de rua dá pra fazer o manual, sim, tá bom? Ei, Domingues, para o açougue comercializar, o produto já precisa da liberação. Então, regras de açougue, gente, é importante eu descrever isso pra vocês, eu relatar isso pra vocês, são municipais. Então, cada município, cada visa municipal vai determinar suas regras pra açougue. A gente não tem, por exemplo, na RDC 216, orientações específicas pra açougue. Então, qual que é a minha orientação pra você? Verifique com a visa da sua cidade o que ela exige pra esse tipo de estabelecimento. E aí, você vai seguir aí na sua cidade o que a visa cobra pra que o seu cliente não passe nenhuma complicação com fiscalização, tá? Então, açougue é algo que a visa municipal que vai determinar o que pode ou não pode fazer. Alguns municípios têm legislações específicas, tá? Mas, a nível federal, a gente não tem nada. Então, precisa verificar se aí na sua cidade é uma das cidades que tem esse tipo de legislação específica, tá? Mas, não, são todas que tem. Falou que se cobra na consultoria deve sempre se embasar na tabela do CFN. A tabela do CFN é a tabela base mesmo, como você disse. Você pode cobrar mais do que a tabela. O que você não pode é cobrar menos. Porque a tabela, ela existe justamente pra que a gente possa nivelar o mercado, né? Não ter uma concorrência desleal entre pessoas que fazem o mesmo trabalho, tá? Então, é por isso que o conselho traz a tabela pra nós, tá? O que a gente não pode é cobrar menos a tabela. Agora, se você entende que o valor da tabela é interessante pra você ou é baixo pra você, você pode cobrar mais, tá? O que não pode é cobrar menos. Deixa eu ver aqui. Você poderia definir POP e manual? E a diferença entre os dois? Samia, POP é um documento exigido pela Vigilância Sanitária que descreve operações, o passo a passo de algumas operações específicas, tá? Existem POPs obrigatórios, por exemplo, da RDC 216, que são os POPs de higienização das instalações e equipamentos imóveis, POPs de higienização do reservatório de água, o POPs de controle de vetores e pragas urbanas e o POPs de higiene e saúde dos manipuladores. Então, são documentos que vão ter um título, vão ter o passo a passo de como uma operação é feita, a frequência que essa operação é feita, os produtos que são utilizados pra fazer essa operação e é praticamente isso, tá? Por exemplo, vamos supor que eu vou descrever como se higieniza uma câmara fria. Então, eu vou descrever lá, POP de higienização da câmara fria, o passo a passo da higienização da câmara fria, essa câmara fria é higienizada uma vez por semana e são utilizados esses produtos pra fazer essa higienização. Isso pra qualquer tipo de equipamento que você vá higienizar, tá? Então, POP é praticamente isso. O manual já é um documento que descreve o estabelecimento como um todo. Ele não é um POP, não tem o objetivo de descrever a operação espaço a passo, mas ele descreve a estrutura do local. Então, por exemplo, descreve que é um quiosque de praia, que tem bancadas, tem geladeiras, que tem mesinhas, que tem... Vai descrever essa estrutura do local e vai descrever também os alimentos que são manipulados no local, a equipe por quem é formado, essa produção. Então, por exemplo, tem gerente, tem dono, tem garçom, tem estoquista, tem os manipuladores, cozinheiros, auxiliares de cozinha, qual que são as responsabilidades deles e também vai descrever as operações que são realizadas nesse local, tá? Então, são documentos completamente diferentes, com objetivos diferentes, utilizados de formas diferentes e ambos são obrigatórios, tá? Todo POP tem que ter planilha de controle? Depende do que ele está descrevendo. Aquela operação que ele descreve, eu preciso controlar? Eu preciso de um registro? Então, você que vai analisar, tá? Existem algumas planilhas que são obrigatórias, por exemplo, de controle de temperatura, de higienização no rotineira, mas, por exemplo, eu tenho um POP de higienização de um liquidificador. Eu preciso registrar que eu higienizo o liquidificador cinco vezes por dia? Ou após o uso? Não. Então, depende do POP, tá? Vai ter que analisar POP por POP para saber, tá bom? A RDC 360 fala que não precisa de tabela nutricional para carnes frescas ou congeladas. Teve alguma alteração nisso? Muito fiscal cobrando tabela em carnes. Aí, já é uma legislação que não é para serviço de alimentação e não é o meu foco de trabalho, tá? Verifica com a visa da sua cidade o que ela cobra, tá, gente? Legislação, ainda mais de produtos perecíveis, existem as legislações, mas existem as regras seguidas no seu município. Se você está precisando atender um cliente específico relacionado a isso, a produção de carnes, verifique o que a visa da sua cidade diz, o que ela cobra, porque é essa visa que o seu cliente responde, tá? Então, se está com dúvida de alteração de alguma planilha, de alguma legislação, enfim, verifique com a visa da sua cidade, eles vão te orientar, tá? Em relação a isso, tá bom? Gente, para eu não fugir do nosso assunto de treinamento, tá? Eu quero finalizar o nosso meio-dia de hoje falando que amanhã nós vamos voltar, então, a falar de treinamentos. Amanhã eu vou falar sobre os tipos de treinamentos, em que situação cabe cada tipo de treinamento, até para quando você fechar um contrato com o cliente, você saber, né, qual treinamento é mais interessante para ele, você saber quais treinamentos ele precisa, né? Inclusive, no seu contrato, você descreveu o tipo de treinamento que vai ser realizado, até para estar bem claro entre você e o seu cliente, o treinamento que vai ser trabalhado com essa equipe, tá? Então, amanhã nós vamos falar sobre isso, no nosso meio-dia. E um ponto importante, gente, esse é um serviço muito contratado. Muitos estabelecimentos contratam, muitos estabelecimentos contratam consultoria e treinamentos, ou só treinamentos, depende muito da necessidade do estabelecimento. Indústrias de alimentos contratam treinamentos com bastante frequência. refeitórios de indústrias contratam treinamentos. Eu já dei treinamentos de tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Então, treinamento é um serviço muito interessante. Faculdades contratam, associações comerciais contratam e vocês precisam saber oferecer esse serviço para o cliente de vocês, mostrar para eles a importância desse trabalho, fechar bons contratos, saber fazer proposta, saber fazer contratos, saber precificar esse serviço, né? Então, é um serviço muito contratado, mas você tem que estar preparado para oferecer e para fazer uma boa proposta, precificar o seu serviço e fechar esse contrato, tá?